Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Simone e você está aqui no canal Mimusa, sejam todos bem-vindos. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer mais dois modelinhos de chaveirinho, tá bom? Dessa vez eu trouxe um modelinho de chaveirinho pra ser usado em chá de bebê, chá de revelação, lembrancinha de maternidade, tá? Que eu fiz um pra menino e um pra menina, tá? Olha que bonitinho, no tema coroa, tá bom? E antes de começar esse vídeo eu peço que você deixe o seu like, que você se inscreva no canal e ative o sininho pra não perder nenhuma novidade, tá bom? E agora sim, bora lá pro vídeo! Bom, então vamos lá. É o mesmo molde de base de chaveiro que a gente usou no chaveiro de Natal, tá bom? E enfeite de árvore de Natal, que foi esse daqui que a gente fez no vídeo passado, a gente fez esses aqui, ó. Esses dois aqui, tá? Que servem como chaveiro e enfeite para árvore de Natal. Vou deixar linkado aqui no fim do vídeo pra vocês. Então, tá aqui. O molde vai estar junto com o molde do chaveiro de Natal, tá bom? Tá tudo num molde só, tá? Então, vamos lá. Vou pegar aqui aquele aramezinho que eu fiz igual ao outro vídeo, que esse aqui é daqueles fios de internet, sabe? Azul. E dentro tem um monte de aramezinho. Então, eu pego esses aqui pra poder aproveitar. Tá? Eu vou fazer uma argolinha dessa maneira aqui. Vou cortar o excesso. É claro que se você quiser comprar argolinha de chaveiro, pique de setinho, você pode usar o que você quiser, tá? Eu tô só dando um exemplo aqui. Fiz uma argolinha. Vou pegar e passar aqui por dentro da base do chaveiro. Vou passar a cola aqui na base. Vou pegar a emenda do arame e vou colocar aqui pra dentro, tá? Coloquei aqui pra dentro. Aí, é bem simples. É só você passar uma colinha aqui. E fechar essa base, tá? Ó. Fecha. Aperta aqui pra não ficar aparecendo a emenda. Ó, a emenda fica escondidinha, tá bom? Depois, aí, eu vou pegar agora um círculo. Pode ser uma escalope também. Um círculo de 5 centímetros. E eu vou pegar este batonzinho velho aqui. Vou passar aqui na borda. Tá? Vou pegar esse batonzinho aqui. Vou passar aqui na borda. E depois, eu vou vir esfumaçando. Aqui no canal, tem a receita do giz pastel oleoso caseiro, tá? Então, só você estar olhando aqui. Vou estar deixando no cardzinho aqui em cima pra vocês. Ó. Tá? Dá aquela esfumazadinha. E vai ficar assim. Olha que graça que ficou. Vou vir aqui na minha base. E vou colocar essa tagzinha bem aqui no meio, tá? Eu fiz redonda por quê? Porque fazendo redonda, fica mais fácil de cortar uma escalope na tesoura, tá? Então, fica melhor. E o que eu vou pegar agora é uma coroa. Tá? Uma pliquezinha de coroa de 2,5 centímetros. Tem lá na minha lojinha, pacotinho com 50 unidades, tá? Lá na lojinha da Shopee. É 50 unidades por 4 reais com frete gatos, tá, amores? Então, aproveitem lá. Ó. Ficou assim. E com aquele furador de papel, que eu sempre uso aqui. Deixa eu ver se ele tá por aqui. Aqui, ó. Meu furador de papel, eu abri a abertura dele com a chave de fenda, ele ficou mais guardinho. Aí, eu coloco aqui, ó. E faço as minhas bolinhas de EVA de glitter, tá bom? O que eu vou fazer agora? Eu vou tá colando na bordinha. Ó, uma, duas, três, cinco, seis. E vou estar colando aqui na bordinha. Olha que graça. Tá? Ó. Vou só vir aqui e colar em toda a voltinha. Bom. Aí, vai ficar assim, gente, ó. Agora, eu vou pegar o mini laço. Tá? Vai estar lá no molde pra vocês. É o mesmo molde do enfeite de Natal, chaveiro de Natal. Tá? Eu coloquei tudo no molde só pra facilitar pra vocês, tá? E aí, eu consegui escanear pra vocês o tamanho real. Eu baixei o aplicativo no celular pra eu conseguir tá escaneando pra vocês, tá? Porque eu tô sem impressora. Ó, fiz assim. Vou pegar aqui, ó. Pra esse ficar diferente. Deixa eu cortar aqui. Um detalhezinho de EVA de glitter. Ó. Vou passar aqui no meio pra fechar o nosso lindo lacinho. Tá? Esse lacinho eu faço com o gabarito que eu tenho aqui, tá? Deixa eu... Que eu comprei já tem um tempo. Mas eu fiz o molde pra vocês lá. Tá? Ó, aí. Ó. Olha que fofura. E eu vou colocar bem aqui, ó. Bem no pezinho do... Do chaveirinho. Olha aí, gente, como ficou. Olha que lindos. Olha aí. Que graça que ficou super fácil e rápido de fazer. Agora, eu vou tá dando um... Uma aulinha extra pra vocês. Eu vou tá ensinando esse modelinho aqui, ó. Tá? Esse modelinho aqui, ele é feito todo em aplique. Dos apliques que eu tenho disponível lá na minha lojinha. Tá? Muita gente vem me perguntar o que que fazer com apliques. Então, essa daqui é uma ideia pra vocês. Então, vamos lá fazer. Então, vamos começar, né, gente? Gente, aqui eu tenho a base já feitinha pra ver que eu fiz a outra. E aqui eu tenho vários apliquezinhos de modelos diferentes que eu tenho lá na minha lojinha, tá? Eu vou começar fazendo, colando um pouco de cola aqui. E eu vou ver a cor que eu vou usar aqui. Vou começar com esse azul. Tá? Olha que lindo. Eu vou colocar mais uma aqui. Vou colocar esse rosa. Aqui. Vou colocar mais uma aqui. Deixa eu ver que cor. Vou colocar uma vermelha. E vou colocar uma dourada. Ó, coloquei as flores. Agora, eu vou colocar os raminhos, tá? Os raminhos são esses aqui. Olha que pequenininho, gente. Que lindo. E aí, eu vou começar a colocar... Vou espalhar eles aqui, ó. Ó. Aí, você vai colocando os raminhos. Ó. Tá? Então, você que trabalha aí com lembrancinhas, você que é líder de projetos de igreja, que tem que fazer as lembrancinhas pra encontros religiosos, né? E não tem uma opção de dividir lembrancinha. Essa aqui é uma opção pra você. Tá, ó. Olha aí, ó. Vai colocando os raminhos. São bem pequenininhos, gente. É muito fofo. Ó. Vamos colocando. E aí, você vai espalhando. Vai espalhando. Vai espalhando. Acho que já tá bom. De raminho. Olha que fofo. Tá? E agora, vamos colocar os miolinhos, tá? Os miolinhos, eu vou usar aquelas bolinhas que eu já tinha cortado. Deixa eu ver se tem... Ó, tem uma amarela aqui. Deixa eu pegar aqui e cortar mais. Ó. Vou colocar uma prateada aqui. Uma amarela aqui. E uma prateada. Aqui. Olha que lindo que tá ficando. E aqui em cima, eu vou colocar um lacinho que eu fiz igual aos outros. Olha aí. Cinco minutos, você faz um. Olha que graça. Olha que coisa mais linda, gente. Ó. É uma infinidade de modelinhos. Ó, tem florzinha. Temos lacinho. Ó. Florzinha de seis pontas. Então, tem... Vem um pacotinho assim, ó. Cheio de... De modelinhos diferentes pra vocês, tá? Vem 100 unidades por R$7,00 com frete grátis, tá bom? Então, se você tiver interesse, eu vou tá deixando aqui na descrição do vídeo pra vocês. O primeiro link é da minha lojinha. Olha que graça, gente. Que fofo. Tá? E esse aqui... Os modelinhos que a gente fez hoje. Olha que coisa mais linda que ficou. Tá? Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhuma novidade, tá bom? Lembrando que o molde do laço e da base do chaveiro vai tá lá no grupo da Mimos da Certeza Natos, junto com o molde do chaveiro de Natal, tá bom? E agora sim. Tchau! Tchau!